Winter is coming! E o carnaval também. Real soon! Carneirinhos, filhos e jovens, aproveitem bem este carnaval com muita catuaba. Afinal, somos todos filhos de Deus! Record, me chama para a próxima novela religiosa. Êêêê, é carnaval! Momento lindo, maravilhoso, mas não! Eu não vou colocar purpurina. Eu odeio purpurina. Purpurina faz mal para a minha pele. Purpurina faz mal para a minha cama. Purpurina faz mal para o meu banheiro. Ou seja, purpurina é uma bosta. Chega de purpurina e vamos para o drink, que ele é muito fácil. Você vai compartilhar com os amigos e ele é no balde. Cara, é drink carnavalesco mesmo, entendeu? Sem frescura. Aliás, quem quiser drinks mais elaborados acompanhe toda a temporada de verão que tem um drinkzinho legal. Esse aqui é para ser fácil, rápido e carnavalesco. E agora vem o momento mágico. Muita catuaba. Aqui eu já tenho até uma aberta. Você vê como eu sou consumidor de catuaba. Vai meu filho. Esse balde aqui é de 14 litros. Então vai ter drink. Dá-lhe catuaba. Aliás, qual fantasia que vocês gostaram mais? O Náufrago? O João das Neves? Ou o Profeta? Já comenta aqui. Eu quero saber do que vocês vão fantasiar nesse carnaval. Quem é que vai passar em São Paulo junto comigo? Quem é que vai para o Rio? Quem é que vai para a Paulina? Quem é que vai para o Salvador? Comenta todo mundo. Já se inscreve, curta, compartilha, bota um like, like, like. Like! Agora mais duas. Ah! Aqui. Muita catuaba. Põe mais duas. Muita selvageria nesse carnaval, né meu povo? O que vocês vão beber nesse carnaval, hein? Esse drink eu estou fazendo. Chega de catuaba. Vem agora. Tônica. Mano. Tônica porque a tônica vai dar, entendeu? Aquele seu estômago. Vai dar uma trabalhada legal nele. Vai. Vai. Aqui. Mais duas tônicas aqui, ó. Oferecimento tônica Silver Tape. Muito obrigado, viu, por patrocinar nosso canal aqui. E Selvagem, o próximo você vai me pagar, tá? Por favor. Estou fazendo de graça para vocês. Aqui, ó. Mais tônica. Seis catuabas para seis tônicas. Aqui. Mais tônica. Olha. Xablau bonito. Olha a cor desse drink. E agora para dar uma equilibradinha, limão. Pega uns limão aqui, ó. Que tá tudo purpurinado. Aqui. Aqui. Vamos dar uma mexida agora para ver isso aqui. Como é que tá essa maravilhosa coisa de meu Deus. Mano, que bagaceira, velho. Aí coloca rodelas de limão siciliano para dar uma glamourizada no seu drink. Põe mais um gelo. Só para complementar. Haha, moleque. Pega seus canudos. Aqui, ó. Um de cada cor. Por que um de cada cor? Para você não pegar a herpes do seu amiguinho. Entendeu? Então já tô indo pro bloco agora. Valeu. Fui. Tchau. Vida catuaba. Catuaba. Pra amanhã minha ressaca você curar.